olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal no youtube hoje eu quero te ensinar a fazer uma deliciosa sobremesa é um mousse de leite ninho com ganache de chocolate bem simples fácil e prático para você fazer e se refrescar tá bom então sem enrolação vamos já para os ingredientes muito bem em um liquidificador coloque uma caixinha de leite condensado de 395 gramas coloque duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada uma coloque um vidrinho de leite de coco de 200 ml tampe seu liquidificador e bata todos esses ingredientes por um minuto pessoal ajude nosso canal a crescer de um like nesse vídeo comente se inscreva no canal ative sininho e compartilhe com pelo menos um amigo seu aí ainda com o liquidificador ligado coloque duas xícaras de chá de 200 ml cada uma de leite em pó o leite ninho né ou uma marca que você quiser aí deixe bater por dois minutinhos terminou de bater desliga o liquidificador aqui eu tenho um pacotinho de gelatina incolor sem sabor de 12 gramas aí acrescente cinco colheres de sopa de água misture tudo e deixe hidratar por cinco minutos tá aí depois você leva no seu microondas por 15 segundos ou fogo bem baixinho até derreter não pode ferver aqui eu já levei meu microondas por 15 segundos ó tá bem líquida aí coloque novamente com o restante dos ingredientes e volte a bater por mais um minutinho terminou de bater gente eu vou retirar aqui eu vou passar para uma travessa aqui eu tenho uma travessa um refratário né as medidas eu vou deixar na descrição desse vídeo aí despeje todo o seu mousse aqui dentro e depois leve para sua geladeira duas horinhas já tá bom ele precisa estar um pouco firme para poder receber o ganache de chocolate aqui gente aqui uma panela bem aquecida coloque 100 gramas de chocolate eu coloquei chocolate em pó solúvel 32% cacau e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas você pode colocar o chocolate também em barras tá aí fica a seu critério deixe em fogo mínimo ou médio misture tudo até derreter o chocolate misturar com o creme de leite e ficar bem homogêneo aqui já terminou eu desliguei tá bem homogêneo agora espere esfriar totalmente para você poder colocar em cima do seu mousse tá se não vai derreter o seu mousse aqui ficou duas horas na geladeira aí coloque o ganache por cima espalhe bem com uma colher gente fica uma maravilha e depois você volta para a geladeira mais uma horinha duas horinhas tá ótimo ele não vai ficar consistente se ganache ele vai ficar cremoso tá uma hora já tá bom eu não aconselho menos do que isso tá vou mostrar como que ele vai ficar aqui para um outro ângulo dá uma olhada a gente como que ficou agora é só levar para a geladeira muito bem gente aqui já está pronto eu vou retirar para vocês verem como que ficou o ganache por cima ficou cremoso e o mousse ficou consistente tá olha só como que ficou aqui dentro deixa eu mostrar aqui melhor deixa eu virar aqui para vocês verem como que ficou se você quiser colocar um pouquinho menos chocolate também pode tá aí fica a seu critério agora eu vou cortar aqui para vocês verem como que ficou a cremosidade gente fica uma delícia eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou se inscreva no canal ative o sininho compartilhe com seus amigos um abraço Deus abençoe até o próximo vídeo tchau tchau